Essa é a CJ e esses são seus dois melhores amigos. Tudo o que eles querem é se divertir como nunca antes de começar o High School. Este é o momento de enlouquecer e curtir a vida. E estão de acordo em fazer 100 coisas iradas. Juntos, vão curtir os últimos anos antes do High School ao invés de temê-los. Não perca a nova série, 100 coisas pra fazer antes do High School. Começando com a estreia do filme, sexta, dia 23. Amig!